Caminhões e carretas que circulam com mais carga do que o permitido estão na mira da Polícia Rodoviária e do DER. Uma operação realizada hoje fiscalizou esses veículos na rodovia Bauru Arealva. A fila revela o foco da operação, os caminhões. A Polícia Militar Rodoviária, com o apoio do DER, realizou a ação para verificar o peso dos veículos e identificar os que estão com peso irregular. Essa é uma problemática que tem sido levantada já há algum tempo. Agora, o regional do DER de Bauru dispõe de balança móvel. O intuito, tanto do policiamento rodoviário quanto do DER, qual é? É flagrar os caminhões em excesso de peso em razão da morosidade que eles causam no trânsito e por vez acidente. Nós já flagramos hoje aqui caminhões com mais de 20 toneladas, além daquilo que poderia estar carregando. A pesagem é bem simples. Todos os caminhões são obrigados, olha só, a passar por este equipamento aqui, que é uma balança estática trazida pelo DER. Aqui, olha só, cada eixo do caminhão é pesado e a somatória de todos os eixos é o valor total de peso que é identificado pelos fiscais do Departamento de Estradas e Rodagem. Após as pesagens, as informações são checadas pelos fiscais do DER, neste escritório móvel. As informações dos veículos são digitadas e automaticamente o software acusa ou não o sobrepeso. Em pouco mais de uma hora de operação, 33 caminhões foram fiscalizados. 12 estavam com carga acima do peso ideal. E isso gera o que? Gera uma baixa velocidade na rodovia que por vezes gera colisão traseira ou choques. Sem contar também a problemática da deterioração prematura do asfalto, do pavimento assáltico da rodovia. Tudo em razão do quê? Do peso para mais que esses veículos estão carregando. Outros itens também são fiscalizados. A partir do momento que o veículo é detectado com excesso de peso pela balança, esse veículo já é selecionado por uma vistoria e tudo aquilo que diz respeito a par de trânsito é verificado pelos policiais rodoviários. A documentação do veículo, a CNH do motorista e as condições gerais do veículo, principalmente condição de pneu, faixa reto-refletiva, tacógrafo e todo condutor fiscalizado tem sido submetido ao teste tilométrico para verificar se ele também não ingeriu bebida alcoólica. O Adonis é do Paraná e aprova esse tipo de ação. Sempre bom ter essas operações aí que vão tirando muitas coisas erradas aí da rodovia, né? É verdade, um trabalho muito importante. E no final do dia, a polícia rodoviária divulgou um balanço dessa operação. 86 veículos foram fiscalizados e 16 deles foram autuados por excesso de peso.